Olá gente, tudo bem? Seja bem-vindo no vídeo de hoje. Vamos trocar o substrato dessa samambaia? Então já tem três meses que a gente não troca o substrato, a gente sempre faz vídeo mais com produto para uso em folha, tá certo? Hoje vamos mexer na terra dela, ver como tá e vamos usar o produto da Vita Mais nessa samambaia, tá certo? Antes do vídeo começar, chama a vinheta! Então gente, estamos vendo aí? Olha que espetáculo de samambaia, só que porém ela já está precisando, vou colocar de volta aqui, ela está precisando de uma manutenção, a gente vai mexer no substrato dela, mas hoje a gente já vai usar o produto da Vita Mais, está aqui ó, todas as informações estão desse lado aqui, para a gente já fazer a manutenção nessa samambaia, tá certo? Quer mais informação sobre esse produto? Deixa nos comentários para a gente. Então beleza, vamos lá? Antes de começar o vídeo, você vai perguntar, Daniel, mas essa samambaia está bonita, precisa? precisa gente? Eu vou mostrar porque precisa, vamos virar ela aqui ó, olha o tanto de folha que está seca, certo? Mas aí você me pergunta, é normal? É super normal, é a folha que está ficando velha, vou pegar a tesourinha aqui e a gente vai vai estar tirando toda essa, olha onde está nascendo gente, essa eu não vou mexer, então está nascendo uma folhinha aqui embaixo, para vocês verem como essa samambaia está bonita. Então vamos lá, lembramos que é normal, é folha que está ficando velha, não tem problema nenhum, essa samambaia está ok, como se diz a história, está bonitona, mas só que como toda plantinha, as folhas ficam amarelas e você precisa mexer, certo? Então você precisa realmente fazer essa manutenção, as folhas ficam embaixo e até ela esquenta. Então corta ela. Essas folhas aí é muito mesmo importante a gente estar retirando, gente. Para que a sua plantinha, para que ela venha, esse brotinho aqui, para que ele venha ter espaço para poder crescer, está certo? Então a gente vai estar tirando tudo aqui. Olha o tanto de folha seca. Gente, tem muitas pessoas que não gostam de tirar, vai, Daniel, vai tirar as folhas, tem umas que está verde, mas é necessário. Olha, o que a câmera vai ver aqui, ela pode até estar verde aí, na imagem, mas aqui está super amarela, entendeu? Então a gente realmente precisa fazer essa manutenção na sua planta. Vai tirar um pouco das folhas. Aí vamos tirar a parte que faz o suporte, para poder a gente ver o substrato dela, para a gente poder estar colocando. Olha aqui a quantidade, está vendo, de folha seca? A gente vai estar tirando esses esporão dela, que isso aqui puxa muito, gente, das samambaia, viu? Então, esse não é brotinho novo. Samambaia só coloca isso quando está bem de saúde, então mais tira. A gente que cultiva essa samambaia, a gente precisa realmente fazer a manutenção dela, para... gente, vamos dar pausa aqui, o vídeo vai ficar muito longo, e vou estar tirando aqui, está certo? E aí e aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então gente, vamos colocar ela de volta aqui no canto? Então vamos lá. Vou recolocar ela de volta para ver se está no canto certo. Não está, vamos virar de novo. Esse é o canto certo. Vamos ver se fixou ela. Ó, a gente fez a manutenção dela por completo. Tem umas folhas que estão viradas, mas vou organizar ela de volta. Olha que espetáculo ficou. Agora, o importante dela é essas folhas novas que vêm aqui, ó. Tá certo? Em média 15 dias, o substrato começa a fazer efeito para essa plantinha ficar show de bola. Eu me chamo Daniel. Até o próximo vídeo. Então gente, fizemos uma nova muda dela da sobra que sobrou. Ó, os galhinho, olha que show ficou. E aí vamos estar acompanhando. Logo, logo ela está bonitona, tá certo? Fui!